Ai, quanta coisa pra fazer, quanta coisa pra fazer! Essa praça tá toda suja, olha isso! Eu preciso arrumar isso agora, agora! Hã? De novo? De novo? Esse garoto dormindo aqui, na minha praça? Eu não aguento mais, eu não aguento mais! Eu preciso começar o meu trabalho! E esse garoto aqui, fazendo sujeiras? Ah! Eu vou ter que acordar ele! Eu vou ter que acordar ele! Ei! Ei, garoto! Garoto! Acorda! Ai, só mais cinco minutinhos, papai! Por favor, pai! Que pai o quê? Que pai o quê? Ai, eu quero limpar isso aqui tudo! Tira logo essa barraca daqui! Vai, acorda, acorda! Não é o papai? Ai, meu Deus, eu tenho que apagar esse fogo! Ai, moço, tudo bem? Bom dia! Não tem nada! Eu tô querendo limpar e você só tá sujando! Vaza daqui! Vaza! Vai! Vaza daqui! Nossa, moço! Eu posso pegar pelo menos as minhas carinhas? Ai, meu Deus! Eu vou acertar essa vassoura em você, garoto! Vai! Ai, desculpa, desculpa, moço! Desculpa! Eu tô saindo fora! Não vem atrás de mim, não! Por favor, por favor, moço! Vaza daqui! Ai, galera! Ele tá vindo atrás de mim! Eu vou entrar aqui pra dentro do metrô! Ai, deixa eu ficar escondido aqui no cantinho, galera! Tomara que ele não venha pra cá! Será que dá pra vir pra cá? Eu acho que aqui ele não vem! Ai, galera! Que nem você é muito malvado! Toda vez ele faz a mesma coisa comigo! Ele me bota pra fora da minha casinha! E eu só tenho lá, galera! Porque eu sou órfão! E ainda por cima eu sou pobre! Eu preciso achar algum lugar pra eu dormir agora, galera! E comer também! Ai, meu Deus! Seja o que Deus quiser! Talvez o metrô não seja de um lugar tão ruim! Quem sabe aqui não vira minha casa! Mas eu preciso achar uma barraca, galera! Então, ó! Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho! Eu acho que aquele moço já foi embora! Eu preciso achar uma barraca urgente pra eu conseguir um lugarzinho pra dormir! Vamos nessa, galera! Vem comigo! Muitas horas depois! Alguém me dá um real! Alguém pode me ajudar com um real? Ai, tá muito frio, galera! Por favor! Alguém me ajuda, por favor! Eu consegui a barraquinha! Eu consegui uma caminha que eu corri ali e peguei na minha antiga casa! Mas eu não tenho dinheiro! Nem vou comprar nem sequer uma bala! Ai, tomara que alguém me ajude hoje, galera! Porque senão eu tô no sal! Alguém me ajuda! Alguém me dá um real, por favor! Eu tô com muito frio! Oi, tio! Tudo bem, tio? O que foi, garoto? O que foi? Ô, tio! Desculpa te atrapalhar! Ainda mais na chuva! É que eu tô com fome! Eu não tenho nem o dinheirinho! Você poderia me arrumar um dinheirinho, por favor, tio? Você tá com fome, garotinho? Você está com fome? Muita fome, titio! Muita fome! Ai, desculpa, tio! Ah, faz o seguinte! Eu tenho que levar essa compra lá pra casa! Mas toma aqui, dois reais pra você! Dois reais! Você quer que eu leve ela pra você, titio? Eu posso levar correndo bem rápido! Eu sou bem rápido! Não, não precisa! Não precisa! Eu já estou indo! Toma aqui! Toma aqui os dois reais! Obrigado, titio! Muito obrigado, tá bom? De nada, de nada, de nada! Faça bom proveito! Ai, galera, titio me dá dois reais! Eu acho que dá pra comprar alguma coisa aqui no supermercado! Quem sabe? Deixa eu ver! Eu adoro maçã verde! Mas eu também adoro maçã vermelha! Acho que dá pra comprar duas, galera! E dá pra eu comer hoje! Peraí, deixa eu pegar aqui! Uma maçã verde e uma maçã vermelha! Peraí! Boa! Agora eu guardo e como lua em casa! Bora pra lá, galera! Vem comigo! Você tem que conhecer como tá ficando lá! Tá ficando bem legal! Mas um dia eu quero ter uma casa de verdade! Vamos nessa! Ai, que chuva! Que chuva! Vamos nessa, galera! Olha a minha casinha antiga, galera! Até minha fogorinha tá acesa! Mas eu não posso pegar nada porque já queimou tudo! Ai, vamos nessa! Que chuva! Que chuva! Fome! Fome! Tenho fome! Galera, aquele senhorzinho ali tá falando que tá com fome! Vamos lá conversar com ele! Oi, titio! Tudo bem, moço? Fome! Olá, garotinho! Eu estou com fome! Por acaso você não tem uma comida aí? Nossa! Olha! Eu ganhei dois reais hoje! Eu trabalhei o dia todo pra ganhar esses dois reais! Eu consegui comprar só duas maçãs! Você sabia que tinha que comer uma maçãzinha? Eu já estou três dias sem comer! Uma maçã cairia muito bem! Ai, então pega essa maçã vermelha aqui, ó! Eu gosto mais da verde mesmo! Eu dei uma mordidinha aqui, mas foi só uma mordidinha! Minha boca é pequena, tá bom, moço? Mas eu gosto mais da verde, garoto! Ah! Ai, não! Só uma mordidinha então também! Toma, toma verde! Ai, muito obrigado, garoto! Muito obrigado! Deus lhe pague, garoto! Deus lhe pague! Tomara que sim, moço! Tomara que sim, porque eu gosto pra caramba da verde! Agora eu estou indo lá, tá bom? Eu como a minha vermelha mesmo! Até mais, moço! E boa sorte! Tomara que você consiga uma graninha aí, tá bom? Obrigado, garoto! Você salvou minha vida! Ai, que maneiro, galera! Maneiro, mano! Ele está passando pela mesma dificuldade que eu! Mas eu não posso deixar de ajudar! Eu tinha duas maçãs e eu dividi uma com ele! Agora eu estou chegando aqui, galera! Bora lá! Ai, que chuva forte! Que chuva forte! Boa! Ai, galera! Eu amo ajudar as pessoas! Ajudar as pessoas é a melhor coisa que tem, porque lava a alma, galera! Você fica muito mais feliz! Agora eu vou comer minha maçã aqui um pouquinho e depois eu vou dormir, galera! Porque amanhã vai ser um dia cheio! Um dia cheio pra pedir... Pra pedir dinheirinho o dia inteiro! Já terminei de comer minha maçã, galera! Agora eu vou me mirar! Boa noite! Ai, galera! Ai, hoje foi um dia muito difícil! Lutei o dia todo com vilões! Eu estou muito cansado! Hahaha! Vocês não estão me reconhecendo? Olha a aranha que está no meu peito! Hahaha! Eu sou o Homem-Aranha! Estou muito cansado! E estou indo de metrô pra casa! Ah! Vamos nessa! Já está quase chegando! E eu vou poder descansar tranquilo! Chegando aonde, Homem-Aranha? Hã? De onde vem essa voz? Será que é mais um vilão? Será que é mais um vilão que eu vou ter que derrotar? Eu acho que hoje não é o seu dia, né, moleque? Duende Verde? É você, Duende Verde! Só que Duende Verde 2.0! Hahaha! Hahaha! Nossa! Se você é o 2.0, o que aconteceu com o 1.0? Você é mais forte! Nem queira saber! Eu sou bem mais forte! Vem aqui! Ah! Peraí! Toma! Você não é pago para mim! Vem aqui, Homem-Aranha! Você é fraco! Eu vou te derrotar! Você está... Você está aproveitando que eu estou cansado! Ai, toma! Eu te vigiei o dia inteiro! Espere você cansar o dia inteiro para ter essa luta justa com você! Hahaha! Não, não! Peraí! Você está me machucando! Peraí! Peraí! Ai! 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 Toma! Eu vou enfiar o dia inteiro no seu olho! Hahaha! Não! Ai! O que você fez? Eu não estou enxergando nada! Meu olho está doendo! Espera só! Espera só! Espera só! Ah! Ai! Ai! Meu olho! Meu olho! Está doendo muito! Toma essa teia! Hã? Ah! Ah! Toma! Não! Toma! Hahaha! Você acha mesmo que essa teiazinha vai me destruir, Homem-Aranha? Hahaha! Hã? Você não se machucou? Nem um pouco! Vem aqui! Eu estou cansado! Eu estou cansado! Eu estou cansado! Vem aqui! Não! Não! Ai! Ah! O que aconteceu? Hã? Quem é esse? Galera! Ele não parece o Homem-Aranha? Coloca aqui nos comentários o que ele é, galera! Parece o Homem-Aranha! Ai! Eu acho que eu vou levar ele para a minha caminha! Ele está muito machucado, galera! Alguém bateu muito nele! Ai! Meu Deus! Eu vou cuidar de você, Homem-Aranha! Espera aí! Deixa eu tentar te puxar até ali! Ai! É muito pisado, galera! É muito mesmo! Mas eu vou levar ele até na minha cama, galera! Ai! Eu vou cuidar de você, Homem-Aranha! Você vai ver! Eu vou cuidar de você, meu amigo! Vai ficar tudo bem com você, Homem-Aranha! Eu preciso de alguns remédios, galera! Ai! Me ajuda! Me ajuda! O que eu faço? O que eu faço? Já sei! Eu preciso ir lá no hospital! Para isso eu vou chamar o Laikinho! Eu vou lá rapidinho e pego o remédio e volto! Um, dois, três! Vem, Laikinho! Chama aqui nos comentários! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só picar ali embaixo! No dedinho para cima! Deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! E ativa o sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! É isso aí, galera! Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho! Agora é comigo, galera! Vou cuidar dele! Daqui a pouquinho eu volto! Ai, toma aqui! Toma esse remédio! Homem-Aranha! Toma tudinho! Isso daí! Tudinho! No dia seguinte! Me solta! Me solta! Me solta, duende verde! Me solta! Onde eu estou? Onde eu estou? Quem é esse garotinho? Ei! Ei! Acorda! Vou seguir o vilão! Vou seguir o vilão! Dispassado! Acorda! Ah! Soltou o Homem-Aranha! Ele é meu! Ele é meu! Eu salvei ele! Solta ele! Não mexe com ele! O Homem-Aranha! Não! Você! Você que é o vilão? Você que me machucou? Você caiu de dentro do metrô! Eu te salvei! Eu te dei remédio e cuidei de você! Você me salvou? Sim! Você me salvou, garotinho? Quer dizer que se não fosse você, eu não estaria aqui mais? Olha, se eu não tivesse te dado o seu remédio, provavelmente você teria matado de cabeça! Mas não está aqui mais eu não sei! Eu sou eternamente grato! Sem você, eu poderia ter morrido! Olha, eu também sou eternamente grato por ter te conhecido! Eu sou seu Homem-Aranha! Muito obrigado por ter aparecido por aqui! Aliás, toma mais cuidado na próxima vez! Vem, 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 vem! Vem que logo aí está muito perigoso! Ah, como assim, perigoso? Homem-Aranha, o que está acontecendo ali? Eu só tenho ele para morar! Se eu não morar ali, eu não vou ter mais nenhum lugar, por favor! Fala que eu não morro para me sair dali, Homem-Aranha! O Duende Verde, ele está comandando os metrôs! Ele está fazendo isso para ir atrás de mim! Ih, ele quase acabou comigo da última vez! Ainda bem que você me salvou! Agora, me conta essa história! Você não tem? Não tem onde morar? Você mora no metrô? É isso mesmo? Na verdade, eu morava ali no parquinho, mas o homem me expulsou, o homem malvado, queria me bater com a vassoura! Aí eu vim morar aqui no metrô! Olha, garotinho! Olha, eu vou te fazer uma proposta! Eu posso te dar um lar para você morar? Você pode morar lá em casa! Mas para isso, você precisa me ajudar a acabar com esse Duende Verde! Senão, ele vai acabar com o Brookhaven! Então é melhor eu aceitar! Porque eu vou ter uma casa e o Brookhaven não vai acabar! Porque se acabar, pelo menos eu vou ter uma casa! E se eu não aceitar, vai acabar e eu não vou ter uma casa do mesmo jeito! Então eu aceito! Eu não entendi nada, garoto! Mas vamos nessa! Bora, vamos nessa! Nem eu entendi! Aonde é a sua casa, homem-aranha? É logo aqui em cima! Vem, vem, vem! Estamos chegando! É aqui, é aqui! Nossa, ela é muito alta! Eu tenho medo de altura, homem-aranha! Sobe logo, garoto! Sobe logo! Vem logo! Ai, mano! Tomara que eu venha um homem-aranha igual você! Um menino-aranha, talvez! Eu vou te dar uma roupa de homem-aranha! Você está de brincadeira comigo, homem-aranha! Você não vai fazer isso! É claro que eu vou, garoto! Ou você acha que o meu ajudante não vai ter uma roupa específica de super-herói? Ai, muito obrigado, homem-aranha! Você é incrível! Você é incrível! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Eu vou te mostrar agora onde você vai dormir! Eu durmo geralmente aqui na cama! Vou botar um colchãozinho aqui no chão pra você, pode ser? Ah, tá ótimo! Ou você prefere dormir na cama? Eu não ligo! Se tiver só o tapete pra mim, tá bom! Eu tô andando seguro, tá bom! Porque eu tinha muito medo de ficar no metrô, senhor homem-aranha! Faz o seguinte, faz o seguinte! Você já sofreu demais! Pode ficar com a cama pra você! Eu vou dormir no chão! Você tá falando sério? Com certeza, garoto! Claro que eu tô falando sério! Agora deixa eu pegar a sua roupa aqui, ó! Pronto, pronto! Tá aqui! Pega essa caixa, boa! Nossa, que caixa grande! Olha, parece que tem alguma coisa aqui dentro mesmo, homem-aranha! Vai lá, vai lá! Veste a roupa logo que a gente tem muito trabalho pra fazer! Ai, tá bom, tá bom! Galera, vocês viram o que aconteceu comigo agora, mano? Eu fui adotado pelo homem-aranha! Adotado não! Eu vou ser ajudante dele! E se Deus quiser, ele vai me adotar e o meu papai vai ser o homem-aranha! Deixa eu colocar essa roupa aqui agora! Pronto! Galerinha, se você achou algo legal, já vai colocando o coraçãozinho vermelho e azul aqui nos comentários! Papai, papai... Desculpa! É, é... Senhor-aranha, Senhor-aranha! Hahaha! Garoto, você ficou muito maneiro! Hahaha! Você ficou bonitão, cara! Essa roupa é incrível! E ela faz coisas incríveis também! Não precisa ter grandes poderes! Ela mesmo já faz o trabalho praticamente sozinha! Quer ver? Pula! Pronto! Tá vendo? É incrível mesmo! Essa roupa! Com essa roupa você não se machuca! Quer ver uma coisa legal? Olha só! O que é, Senhor-aranha? Roupa do aranha! Tem um mortal pra trás! Ah, como assim? Ah! Onde para? Onde para? Hahaha! Roupa do aranha, pare agora! Nossa! Isso é incrível, Senhor-aranha! É incrível mesmo! É por comando de voz, garoto! Agora, nós precisamos investigar pra ver onde o duende está! Venha comigo! Venha comigo! Agora eu quero saber se você tem medo de altura! Hahaha! Eu acho que tenho ainda! Olha só a altura disso! Hahaha! A aranha é muito ampla, é muito alto! Roupa de aranha, ativar molas nos pés! E vamos nessa! Nossa! Nossa, nossa, nossa! Nem quis pular, ela foi sozinha, Senhor-aranha! Hahaha! Você ainda não viu nada! Agora nós precisamos pensar aonde o duende verde gostaria de estar nesse momento! O lugar mais estranho do Brookhaven! É só a gente procurar! Eu conheço tudo aqui no Brookhaven! O que você acha da gente procurar agora? Vamos nessa, garoto! Por isso que eu te contratei como meu ajudante! Você conhece isso aqui como a palma da sua mão! Você pode ter certeza, Senhor-aranha! Vamos nessa! Vamos! Ai, garoto, eu não tô vendo nada! Eu não tô vendo nada! Eu tô olhando, ó! Pra delegacia não tem nada! Pra pracinha não tem nada! Ai, que eu tô em binóculos também! Ai, peraí, peraí! Deixa eu ver, deixa eu ver! Olha, só prédios! Só prédios! Você tá me vendo? Doutor Aranha, você tá me vendo? Nossa, você tá muito perto aqui! Aqui, dá uma olhadinha aqui embaixo, aqui no negócio preto que tem ali embaixo! Eu nunca tinha visto aquilo! Negócio preto que tem ali embaixo, eu tô vendo um barco! É, ali perto do barco! Um pouquinho mais pra cá! Ah, estou vendo! O que que é aquilo? É uma escada? Descendo pra baixo do barco? Que escada? Ah, mas precisamos investigar! Exatamente! A única coisa que fica embaixo do mar seria um submarino, não é? Aham! Vamos nessa, garoto! Vamos! Vamos! Vamos prender esse vilão! Vamos prender esse vilão! Olha, toma muito cuidado! Toma muito cuidado! Eu tenho mais experiência! Eu acho melhor eu entrar na frente, ok? Ai, deixa eu entrar também! E aí você vai pra um andar, eu vou pro outro, por favor! Eu sou a minha aranha agora, esqueceu! Tá bom, tá bom, tá bom! Então vem logo, vem logo! Você tá indo pro caminho errado, rapaz! Ai, eu já tô aqui chegando já nele! Você que tá errado aí, demorando! Cuidado, cuidado! Deixa eu no comando! Deixa eu no comando! Tá bom, tá bom! Desculpa, desculpa! É porque eu tô empolgada! É porque essa armadura me deixa muito forte! Tá bom, tá bom! Olha, parece que não tem ninguém lá embaixo! Vamos descer? Bora, não, três! Você acha que... Três! Nossa, eu ia pedir pra galerinha deixar o coração! Desculpa, então! Sobe aqui de novo! Ai, não! Agora vamos, vamos! Galerinha já vai deixando o coração aí! Olha, a gente tá aqui! A gente tem que falar baixinho! O que a gente faz agora, tio? Superman? Superman não! Eu sou a minha aranha, rapaz! Ai, desculpa! Eu tô muito nervoso! Tá bom, tá bom, tá bom! Pera aí! Hã? Eu sentei aqui, ó! Já vi! Aqui nós temos acesso às câmeras! Então dá pra ver se ele tá chegando! Você quer que eu fique de olho? Você quer que eu fique de olho? Tá, fica de olho aí! E eu vou investigar esse submarino de cabo a rabo! Fechou! Beleza! Eu vou ficar de olho em tudo! Ai, galera! Desci aqui embaixo! Parece que não tem nada! Não tem ninguém! Olha que estranho! Isso aqui é o quê? São mísseis! São mísseis! Pera aí! Será que dá pra atirar com esses mísseis? Realmente! Ele tava planejando destruir todo o Brookhaven! Com um ataque nuclear! Ai, vamos nessa! Será que a gente vai conseguir achar, galera? Eu preciso muito da ajuda de vocês! Se vocês souberem alguma informação, de onde será que esse monstro, esse bandido está? Ah, aqui parece ser um estoque de comida! Socorro! Deixa eu ver... Hã? Foi! Eu ouvi um grito de socorro! Do Lipinho! É isso mesmo? Espere! Espere, meu filho! Hã? Pera aí, filho! Filho ainda não! Hã? Filho! 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 Ele estava aqui! Ele estava aqui! Cadê ele? Lipinho, Lipinho, você tá aqui! Lipinho! Lipinho! Cadê você? Cadê você, meu filho? Eu sei que... Que eu te adotei tem pouco tempo, mas eu já te considero como meu filho! Pera aí, deixa eu ver! Deixa eu ver se eu acho alguma informação! Hã? Pera aí! É o quê? Deixa eu ver... O que tá passando nessa tela aqui! Oi, Homem-Aranha! Eu fiquei sabendo que você entrou na minha casa! Hã? 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 E você achou que eu não ia ficar sabendo? E eu tenho uma má notícia pra você! Olha quem tá atrás de mim! Hã? 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 Boca, moleque! Eu mandei você falar! Fica quieto! Ai, tá bom! Desculpa, moço! Agora, se você quer o seu filho de volta, o código de lançamento dos foguetes e mísseis do Brookhaven! Hã? Hã? Ou senão, você nunca mais vai ver aquele moleque! Hã? 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 Papai! Por favor, me salve! Já falei pra calar a boca, garoto! Ai, o quê? Ele pegou o meu filho! Ele pegou o meu filho! Galerinha, eu preciso da ajuda de vocês! Me ajudem, por favor! Já deixe o coraçãozinho vermelho e azul aqui nos comentários! E eu vou atrás do meu filho! E eu vou acabar com esse vilão malvado! Continua!